Voltamos para o estúdio para comentar o orçamento participativo, que é um instrumento que permite a população participar da elaboração do orçamento anual do Estado. Através do programa, os cidadãos podem indicar diretamente como que eles desejam que parte dos recursos públicos sejam investidos nas suas comunidades. Hoje, mais uma etapa de entrega foi realizada na zona sul da capital e você acompanha agora. O orçamento participativo lançado em maio colheu votos de moradores de diversos bairros de Teresina e Parnaíba. Foram apresentadas as propostas mais votadas e, ao todo, 88 foram eleitas para compor o orçamento anual do Estado para 2024, somando 40 milhões de reais para Teresina e 10 milhões de reais para Parnaíba. A primeira entrega foi no bairro Esplanada. A comunidade recebeu uma brinquedopraça, proposta aprovada com 961 votos válidos, orçada em 350 mil reais. Mas quem aprovou mesmo a novidade foi a criançada. Achei muito bom e eu fiquei muito feliz. Eu achei muito bom, foi muito divertido. Estava precisando de um parque desse? Com certeza, que lá em casa nem tem brinquedo assim para poder brincar. Gostei muito dessa praça e gostei do que a prefeitura fez. Para a gente é muito bom. Que vai ser a diversão das crianças do Monteiro Lobato. A proposta da Brinquedo Praça surgiu a partir do Centro da Juventude Santa Cabrini, um espaço sócio-educativo que atende cerca de 800 famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro. Esse local vai servir para atividades recreativas e de lazer de crianças e adolescentes. Trazer esperança e trazer a possibilidade do brincar na periferia. Nossas crianças aqui na Paritolândia não têm muito acesso. Infelizmente é mais droga lícita ou ilícita. O bairro é pobre. Por isso a incidência política faz com que muitas famílias que estão já usando esse espaço estejam felizes, estejam esperançosas que isso aqui vai dar certo. Então, o primeiro sentido é isso. A política pública funcionar na periferia e no território. A gente fica muito feliz de poder estar entregando essa primeira Brinquedo Praça, uma ação do Pacto pelas Crianças, coordenado pela doutora Isabel, em parceria com a Seduc, por meio de votação popular no orçamento participativo e a escolha vindo de uma associação educacional. Então, se torna ainda mais simbólica e mais importante essa entrega para toda a comunidade do bairro esplanado em Teresina, especialmente para as crianças. A solenidade de entrega contou com a presença da primeira dama e coordenadora do Pacto pelas Crianças, Isabel Fonteles, que destacou a importância desse canal direto com a população. Para mim é um momento de muita alegria poder entregar para essas crianças esse espaço de lazer, espaço para elas brincarem, porque brincar é direito de todas as crianças e a gente como Estado tem que proporcionar essas áreas de lazer para essas crianças que vão se beneficiar e beneficiar também toda a sociedade. O nosso plano de ação são 100 Brinquedo Praças para serem entregues em todo o Estado do Piauí. Até esse ano nós queremos revitalizar 40 praças para poder implantar os Brinquedo Praças em 40 municípios do Estado. Achei muito bom, principalmente para as crianças que antigamente não brincavam e hoje elas têm onde brincar. E eu peço que a gente proteja essa praça e não da gente, para a comunidade também, para a gente ficar brincando aqui. Verdade, recado mais do que importante.